A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A falta de chuva reteve as manchas pretas na sangra da charqueada e do meio e o forte cheiro é percebido com facilidade em suas imediações. Após reportagens da Lagoa TV a situação se agravou, sendo registrado também na sangra do meio a réplica do fenômeno que até então não era visto neste curso d'água. A Corsac também é suspeita do lançamento do resíduo, que pode estar causando fenômeno na sangra da charqueada e estaria sendo investigada pelo Ministério Público, promete há uma semana conceder uma entrevista, que até o presente momento não o fez. Música Música